Segundo o IBGE, nesse primeiro mês de trabalho dos cerca de 537 mil domicílios do Estado, 177 mil já foram recenseados, representando 33% do total de domicílios de Rondônia. O censo demográfico é uma das principais pesquisas do IBGE e ocorre a cada 10 anos. Praticamente a principal informação que o censo disponibiliza é o quantitativo populacional, mas vem várias outras informações, tipo o padrão das casas, padrão de construção, o perfil socioeconômico da população, quantos homens, quantas mulheres, faixa etária, quantas crianças. E no questionário à amostra vem a questão da religiosidade também. Então tem algumas informações secundárias, porém com praticamente a mesma importância. Os recenseadores já contaram mais de 511 mil habitantes em todo o Estado, sendo que 50,9% são mulheres e 49,1% são homens. A operação censitária começou no dia 1º de agosto e segue até o dia 31 de outubro. A partir desses números que a gente coleta no censo, que o gestor público vai planejar, onde vai colocar a escola, onde vai colocar o posto de saúde. De repente, se ele não sabe onde está a população, nem quantos existem em cada bairro, em cada comunidade, como que ele vai saber se ele tem que colocar um posto de saúde ou não naquele lugar. Então é ali que entra o planejamento do gestor público municipal, estadual e federal, em cima da população e da concentração populacional. Uma informação que tem chamado a atenção neste censo é a redução no número de morador por domicílio, que era de 3,67% no último censo e agora está em 2,89%, representando quase um morador por domicílio. O que é isso? Eram os processos de coabitação que nós tínhamos em Londônia. Morava a avó, a mãe e o neto no mesmo imóvel. Então você tinha muitas pessoas, famílias em processo de coabitação. Com os vários programas habitacionais que aconteceram, vocacionados para o pessoal de baixa renda, a gente acabou tendo uma redução do número de moradores por domicílio e isso se concretiza, isso se verifica exatamente nos indicadores que nós estamos coletando até agora no censo. Segundo o coordenador técnico do censo, Fábio Souza, não há resistência do morador em relação ao censo e quando ele não é encontrado na residência... O censo do morador passa nesse domicílio várias vezes, entrega inclusive uma folha de recado, deixando sua identificação, seu telefone de contato, para que o morador desse domicílio possa estar procurando o recenseador. Mesmo assim, após as várias tentativas desse recenseador encontrar esses moradores ausentes, nós ainda temos nosso sistema de supervisão que vai continuar tentando, até o final do período censitário, recensear esse domicílio para que não haja perda de informação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.